Falta oficialmente uma semana Para o lançamento de Hogwarts Legacy Esse que está sendo um dos jogos mais aguardados Do ano, a gente finalmente Vai pra Hogwarts, finalmente vai ter A nossa experiência Harry Potter E a hype está nas alturas, ninguém aguenta Mais esperar, ninguém está mais Se segurando, todo mundo se coçando Pra ir pra Hogwarts, pra poder virar um Bruxa e uma bruxa, e Nesse meio tempo, o que que Acabou de acontecer? O maior vazamento Relacionado a Hogwarts Legacy Até o momento, basicamente o jogo Vazou por completo, alguns Usuários da internet conseguiram ter Acesso antecipado ao game, eles receberam Cópias do jogo antes da hora E é claro, eles jogaram Streamaram, gravaram, e agora Pessoal, tem um monte de informação que já Foi divulgada, a gente conseguiu ver alguns Clipes, e é claro, a gente não vai poder mostrar Pra eles, pra vocês, porque a Warner está derrubando Obviamente esses clips, mas a gente Vai debulhar e vai debater Com vocês, tudo que foi vazado, todas as informações De gameplay, e é claro, explicar tudo Que rolou nesse vazamento massivo De Hogwarts Legacy. Galera, quem falou que vocês É online da Central, e agora é eu, White, a gente Quer debater com vocês sobre esses vazamentos Do novo jogo do universo Do Harry Potter. Antes de mais nada, eu convido você que está Assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde Nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta Dois vídeos por dia, um ao meio dia Outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho Se inscreva nos nossos canais pessoais Canal do Lion, canal do White, os links que estão na descrição Do vídeo. É isso, então pra começar Assim, eu acho que é importante já falar, né Tem gente que não gosta de spoiler e tal Então esse vídeo aqui vai estar repleto De spoiler. Claro que a gente não vai falar De história, até porque eu não vi E acho que o Lion também não viu nenhum vazamento Relacionado à história do jogo Mas assim, questões de Gameplay, mapa, exploração Vazou bastante coisa, então se você Não gosta desse tipo de conteúdo A gente recomenda que você Espere o jogo lançar Que a gente vai falar muito spoiler aqui Mas antes, esse vídeo é um oferecimento De Top Eleven, um jogo de celular Totalmente gratuito Em que você vai criar, controlar e jogar Sua própria equipe de futebol Vire o melhor técnico de futebol do mundo Disputando com outros jogadores reais Em partidas multiplayer Melhore suas técnicas com o José Mourinho E o Xavier Alonso Dois dos maiores técnicos do mundo real E que fazem parte do Top Eleven Para te ensinar o essencial do game O Top Eleven possui o incrível modo 3D Live Match Que te permite acompanhar o jogo em tempo real De forma imersiva com câmeras e gráficos Realistas Mostrando cada momento marcante E cada gol bonito das suas partidas No Top Eleven, é você quem dita as regras do jogo Mude táticas em tempo real Substitua jogadores durante a partida E faça jogadas campeãs Participe dos incríveis campeonatos multiplayer Como a The League The Cup The Super League E a Champions League E faça o seu time ser o campeão supremo Não perca tempo Baixe agora mesmo o Top Eleven Disponível em todas as plataformas mobile E web browsers Link na descrição do vídeo Mas se você já abriu esse vídeo Eu acho que você deve estar curioso Se você já está aqui Eu acho que você quer saber Mas é que nem o White disse Pelo menos não se acanhe Porque não vamos falar da história A gente só vai falar das gameplays E cara Como vazou Gameplay Então basicamente Hoje à tarde A internet estava compartilhando Que nem louco Os clipes que vazaram De Hogwarts Legacy Tinha streamer fazendo live ao vivo Tinha clipes aparecendo no Reddit Clipes no Twitter Clipes no YouTube Inclusive estou triste Que eu não vi Quem viu tudo Eu sei foi o Lion Eu não vi uma gameplay O máximo que eu vi Que foi o mapa Que ainda tem disponibilizado Que o Lion me mandou Mas o resto Já foi tudo derrubado Eu não vi absolutamente nada Só estou basicamente Ouvindo o que o Lion está falando E basicamente Eu vou ser um espectador Aqui do Tipo no Veredito Perguntando as coisas Porque ele que viu tudo Exatamente Cara Quem mandou você ficar Dormindo até tarde Não é mesmo? Dormiu até tarde E perdeu Mas tudo bem A gente debulha junto aqui Então cara Vazou muita coisa E vamos por partes Vamos pelo começo Então primeiramente De tudo Qual que é a primeira coisa Que você vê no jogo? A abertura Então vazou por exemplo A abertura do jogo Tem aquela tela de carregamento De aperte start Para iniciar o jogo E cara É mágico Porque só na abertura do jogo Já é sensacional A gente tem uma Cinematic linda Que mostra as florestas de Hogwarts Uma coruja passando E ela passa o que? Bem na frente da linha do trem Em que a gente tem o expresso De Hogwarts A toda velocidade Foda Passando e aí A câmera vira E mostra o que? Hogwarts à noite A câmera para em cima do lago Mostrando Hogwarts E aparece Hogwarts Legacy Da Portkey Games Pressione qualquer botão E aí você aperta o botão E putz Todo o texto Desaparece Vira pó É lindo É lindo cara A intro é linda E aí já ataca No editor de personagem O editor de personagem A gente já viu Como é a customização do jogo Já saiu Gameplays oficiais Da Warner E da Portkey Games Mostrando Como é a customização De Hogwarts Legacy Então se você estiver interessado Só vê os vídeos Oficiais da Warner Nada demais Porém Saiu outros clipes Que a gente estava Muito interessado Muito intrigado Então por exemplo Saiu o clipe Mostrando o chapéu seletor Que vai definir Qual casa de Hogwarts Você vai fazer parte Então é muito legal Porque é que nem nos filmes Cara Tem aquela cerimônia Que todos os alunos Vão pro salão comunal É nos trailers A gente viu basicamente Isso eles mostraram E é legal Porque o seu personagem Sobe O chapéu seletor Vai selecionar uma casa Aleatoriamente E enquanto ele Tá selecionando a casa E falando Acho que você vai Pra Sonserina Você pode manipular Você vai pra Grifinória Ele faz que nem O Harry Fez no primeiro livro No primeiro filme Tem aquela coisa Que o menu para O jogo para E aparece ali O chapéu seletor Irá manter a sua opinião Em questão Portanto você pode Tecnicamente Escolher qual casa Você quer E ele te dá a opção Aparece ali um menu Do lado do chapéu seletor Qual casa você gostaria de Então não vai ser aleatório Aparece lá Grifinória É a casa da coragem É a Sonserina É a casa da oportunidade Enfim Tem ali as descrições De cada casa E é aquela coisa A primeira casa Que tacam pra você É aleatória Eu acho que isso aqui É justamente pra aquela pessoa Que não se importa Com a casa Ou não conhece Exato E se o cara virar e falar Ah pra mim tanto faz Vai com o chapéu seletor Que é o que ele mandar Mas depois que ele Põe aleatoriamente O jogo para E você pode selecionar a casa Então isso é muito legal Porque todo mundo Vai ficar feliz Não vai ter aquela coisa Eles já peguei a casa Eu peguei a casa que eu não queria Não Você pode ir pra casa Que você quer E isso é muito legal Porque é uma outra coisa Que eles estavam falando Você vai poder conectar O seu jogo Ao portal oficial Do Harry Potter Da Warner Em que você podia fazer Umas pesquisas Pra descobrir qual casa Tá mais de acordo Com o seu perfil Mental Então se você conectar Ali no site oficial Basicamente você já vai Pra casa direto Mas também Você pode selecionar O nosso tá conectado lá Então a gente vai Já sair com a casa Do site E uma pergunta Tem também Eu tava ouvindo você Falar antes ali Da gente gravar Que tu viu Customização de varinhas Tem também? Você vai poder escolher? Tem Deu pra ver ali A customização de varinhas E eu achei sensacional Porque você pode customizar Tanto o formato das varinhas Quanto a madeira Da qual elas feitas O interior As proporções mágicas Os núcleos E é legal Porque é dito Que cada uma Dessas características Da varinha Vai mudar a gameplay Então é dito ali Que tem alguns Alguns interiores Alguns núcleos de varinhas Que a distância dos feitiços Pega mais longe Ou pega mais perto Ou é mais poder Ou é tempo de recarga Então é muito legal Que é uma customização Não só visual Pra mostrar um pouco Da sua personalidade Mas também Vai ter efeito Na gameplay Muito legal mesmo Uma pergunta meio difícil agora Mas você leu alguma coisa Sobre você poder Mudar de varinha Ao longo da gameplay Ou você vai escolher E vai ficar que nem a casa Do começo ao fim do jogo Eu acho que você não vai poder mudar Eu tava vendo uma galera Falar disso Mas nessas gameplays vazadas Você não tem esse detalhe Esse daqui Eu não cheguei a ver Realmente eu não sei Se vai dar pra mudar depois Porque se tratando de um RPG Seria da hora Você poder mudar Exato Mas vamos ver A gente vai ter que ver Mais gameplays Pra lançar o jogo Então pra isso Exato Mas uma coisa é fato Tá considerando Que vai ser um jogo Bem RPG Eu acho que Ou você vai liberar A oportunidade De customizar Sua varinha com o tempo Porque já tem Gameplay oficial aí Mostrando a sala precisa E na sala precisa Basicamente você pode Brincar de The Sims Você pode customizar O visual Os móveis Que tão lá dentro E pode Spawnar lá dentro Da sala precisa Se você quiser Estruturas que Te dão habilidades únicas Então nas gameplays Da Warner Mostrava a sala precisa Por exemplo Com vaso de plantas Específicas Aí você pode Fazer poções Ah tem uma máquina Ali que faz roupa Então você pode Customizar a sua roupa Então provavelmente Vai ter uma sessão ali Que tá relacionada A varinhas Entendeu Então acho que vai ter Customização de varinha Mas você vai ter que Liberar com o tempo Entendeu Olha uma coisa Genial Sensacional Com certeza a coisa Que mais explodiu Meu cabeçote Foi a questão do mapa Pessoal Vazou O mapa do Hogwarts Legacy Cara Sensacional É absurdo Porque Nas imagens No clipe Que a gente viu aqui O mapa é gigante O mapa é Colossal A gente tá falando De um mapa assim Extremamente aberto Com vales Florestas Lagos Canyons Cara Tem basicamente Não só A escola de magia De Hogwarts Mas tem Hogsmith Aquele condado Aquele vilarejo ali próximo E também Outros condados Ao redor Espalhados pela região Então você tem Muitas E muitas E muitas Regiões Pra poder explorar Quando ele tira o zoom Completo do mapa Você vê que é É gigantesco É colossal Ainda boa cara Isso daqui foi o que mais Me surpreendeu Porque eu tava esperando Que ia ser o que? Só Hogwarts Uma regiãozinha ali Ao redor ali Pra você poder ficar voando Um pouquinho né E mal é mal Hogsmith O caralho meu amigo O caralho É gigantesco O mapa de Hogwarts Legacy E vai ser incrível De explorar ele Cara Eu tô bem hypado Pelo que eu tô vendo aqui Pelo mapa Lógico que a gente tá vendo Aqui um mapa vazado Alemão Eu não consigo entender O que tá escrito Mas é mais de De 15 regiões Então pensa Você citou aí né Montanhas Lagos Pensa essa exploração Que você vai ter Quando você já tiver É Montarias Quando você já tiver Podendo voar na vassoura Pelo mapa todo Sabe A exploração Vai ser muito da hora Vai ser muito louco Vai ser muito louco E a própria Hogwarts né Eu achei que Ela tá bem grandinha Eu até fico Um pouco triste Quando eu vejo aqui O castelo Do lado ali O campo de quadribol E a gente não vai ter O quadribol né Tipo pra jogar Putz Mas eu espero que seja Uma DLC né É com certeza Acho que daqui É meio que obrigatório Os cara tem que Botar quadribol depois Porque os cara Já fizeram o mais difícil Que é a física da vassoura Dá pra voar Nessa porra desse jogo Então se dá pra voar Faz ali depois uma DLC Adicionando quadribol Caralho Por favor né Tem a decência né Mas por hora cara Pelo que a gente Tá vendo aqui É um mapa gigantesco Com várias regiões Pode botar aqui Mais de 60 horas De gameplay tá Pra explorar tudo isso aqui Olha eu não duvido É que como você voa E dá pra ver Que o voa aqui é rápido Talvez não demore tanto Talvez não demore tanto Mas considerando Que parece ter bastante Questão de Missões secundárias Missões primárias Só a principal Eu vi que era 35 Pensa Então vai ter bastante Coisa pra fazer Ele lembra um pouco O The Witcher Dá pra ver que ele tem Uns aspectos de The Witcher Que o mapa gigante Tem bastante coisa Pra explorar e fazer Eu quero ver a parte Lá das missões secundárias Que vão afetar a principal Quero ver como eles vão fazer Inclusive você tava falando De Hogwarts Tava vendo ali Nas gameplays O pessoal tava falando Que basicamente Toda porta Todo quarto Tudo em Hogwarts É explorável Tudo 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 Ele citou ali Que tem alguns locais Que não dá pra você entrar Mas provavelmente Ao longo da campanha Vai ser liberado Então por exemplo Acho que não vai dar Pra entrar na sala do diretor Mas também não dá Pra entrar na sala do Hogwarts Do Dumbledore Aleatoriamente Lá nos filmes E nos livros Então acho que faz sentido Aqui também né Provavelmente as masmorras Vão estar fechadas também Dependendo da região Então Dependendo da época do ano também Talvez Sim Dependendo do momento Da campanha também Exato Então vão ter aspectos Diferentes de campanha E de mapa Interconectados Isso eu achei Algo muito Foda Questionaram né Aos leakers Se tem um modo foto Eles falaram que não encontraram Nenhum modo foto Até agora Nas configurações Então infelizmente Parece que não vai dar Pra ficar tirando um print Profissional De Hogwarts Legacy Eu espero que eles Adicionem isso como uma feature No futuro né Uma DLC gratuita Acho que seria muito bem vindo Uma questão que também Acho que é válido citar né De acordo com os leakers O jogo tá rodando lisinho Um leaker ali Que passou bastante informação No Reddit Ele falou que ele jogou No Playstation 5 No modo performance Ele falou que não encontrou Nenhum bug O jogo carrega na hora Não tem tela de carregamento Em momento algum Isso é bizarro tá Basicamente De não ter bugs É bizarro Porque o que mais tem É jogo de mundo aberto Cagado né E esse O cara Não E rodando mal E rodando mal Ele falando que o jogo Tá rodando liso E que o único bug Que ele viu Foi tipo bug visual Tipo Coisas específicas Assim tipo Ah o cara não tá sentado Na cadeira direito E tal Mas bug que atrapalha A gameplay Não ter Olha Então os caras Tão de parabéns Se for isso mesmo Não eu espero Que seja isso mesmo Quando a gente pegar O jogo em si né Ter o jogo em mãos Mas pelo que eles estão citando Eu já fico muito feliz Porque parece que os adiamentos Valeram a pena né Parece que o jogo Tá rodando lisinhos Aqui é ótimo Se for assim Não vai ser um Cyberpunk 2077 da vida né Tem a antiga geração também né É porque foi adiado pra lá né Basicamente Vai demorar uns meses a mais Tem o Switch também Então talvez essas versões Realmente A performance Não esteja tão boa Mas pelo menos A de nova geração Que é o ideal né A galera que tá Bastante na nova geração já Vai ter uma experiência Razoável agora no lançamento Exatamente É o que eu espero Também vazou O livro de conceitos O livro de artes Conceituais do game Que tava incluso Ali na edição Deluxe né Cara Eles mostraram Diversos prints Do livro de artes De conceito E é muito legal Porque tem ali Algumas informações Que foram vazadas né Então por exemplo Já tá basicamente Confirmado devido ao livro De conceitos e artes Conceituais Que vai ter diferentes Temporadas do ano Em Hogwarts Legacy Que nem no filme né Que nem nos livros Você passa um ano inteiro Em Hogwarts Um natal tu vai embora Exatamente Exatamente No natal você vai pra casa E dá pra ver que Não só Vai ter neve Vai ter primavera Vai ter todas as temporadas Bonitinhas Que nem a gente viu Nos trailers de gameplay Mas de acordo com Livro de artes De conceitos Com temporadas E cada temporada do ano Trazer Geralmente o que eles fazem É dividir o mapa Em regiões diferentes De climas diferentes né Então tipo Você vai ter uma área Mais gelada Uma área mais quente Mas você trazer A mudança da área Porque por exemplo O Forza faz muito bem isso né Você tem um mapa inteiro Onde as estações Modificam o mapa inteiro Mas eu não vi um RPG Fazer isso né Bem difícil Até porque o Forza É um jogo de corrida É só carro né Agora RPG Porra esse daqui Vai ser muito legal Muito pica mesmo Ó uma coisa que a galera Estava muito perguntando E que agora foi confirmada É a questão das aulas né O pessoal está perguntando Como vão ser as aulas No Hogwarts Legacy Cara Vai ser que nem Bully Maravilhoso Perfeito De acordo com os vazadores aqui né É dito que As aulas vão funcionar Como missões secundárias Né E basicamente É um sistema de Bully Não é só cutscene Você não vai lá E ficar vendo Vai ter minigame Não Não Você interage Vai ter minigame Vai ter combate Vai ter desbloqueio de habilidades E isso é perfeito Porque que nem a gente estava falando É que nem Bully Bully fazia isso muito bem O Bully Era focado o que? Numa campanha Numa missão principal né Era os objetivos ali Do 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 protagonista Mas Aqui Eles estão fazendo A mesma coisa E botando uma a mais Porque parece que vai ter É Histórias Né Atreladas a essas aulas específicas Ele citou aqui por exemplo Que a aula de defesa Contra as artes das trevas Vai ter combate Vai ter duelos Que nem eram Né Nos filmes e nos livros Que a gente viu Com os alunos Tretando um com o outro Então Cada aula vai te trazer Conhecimentos únicos Tem uma aula lá Que por exemplo Você vai aprender a fazer O Leviosa Né Você vai ter que levantar Uns livros lá Que nem a gente vê Hermione no Leviosa E vai ter exatamente isso Vai ter aula de poções Vai ter aula lá De De Ervas E Herbalismo E o caralho a quatro As mandrágoras Porra Muito legal Muito Nossa Aqueles bichos eram do capeta Aquelas mandrágoras do caralho Berrava pra porra Eu odiava Quando assistia isso Quando criança E Eu achei isso muito legal Porque É isso que Pra mim né Pelo menos Do meu ponto de vista Esse é o melhor tipo de sistema Que você pode fazer Pra um jogo relacionado A escola Sabe É o sistema que o Buddy Trouxe há muitos anos atrás E que agora parece Estar sendo aperfeiçoado Mas se eu for De Sonserina Eu vou poder fazer bullying Ah é É obrigatório né cara Se você é Sonserina Não tá bullyingando Todo mundo Tem que ser Fiel Inclusive Eu serei Obviamente Sonserina E se eu encontrar Um Weasley Já era Entendeu Vou dar pedala Robinho Vou fazer um Leviossa Na cueca dele Dar um cuecão ali com ele É isso cara Tem que entrar no personagem O hype tá grande Por essas informações aí Só de saber que o jogo Tá rodando bem Já é um alívio Assim Bizarro Não É muito conteúdo da hora É muita customização legal Pra finalizar Também já vazaram né Que os professores De cada uma dessas aulas Podem ter interações Com vocês Você pode conversar com eles Eles tem suas personalidades E objetivos Únicos E isso vai mudando Ao longo da história Que vai alterando Que nem a gente tava falando né A questão de como os personagens Interagem com você Então Cara Sensacional Eu pensei Que os professores Iam manter uma certa distância Dos alunos Ia ser só nas aulas Como é que eu posso dizer A história ia ser É eu pensei que A história ia ser Só atrelada Aos alunos Tipo Harry, Ron e Hermione Tá ligado Nos livros Mas não Parece que você vai ter também Relações com os professores Vão ter claro Sidequests aparentemente Atreladas a professores específicos Isso daqui é muito legal né cara Porque vai trazer realmente Experiências únicas Pra cada um Que for ter uma experiência Hogwarts Legacy Também tô Hypedaço cara Eu não sei quanto a você Mas depois de ver Todos esses vazamentos A minha hype Já estava gigante Aumentou ainda mais E pra mim Acho que o mais importante É o que você falou Saber que o jogo Está rodando sem bugs No lançamento Isso é pré-patch day one cara Isso daqui não rolou A primeira atualização Do jogo no lançamento Isso é pré-patch day one Ele rodando bem Significa que Estamos encaminhados Para um lançamento Tranquilo Que eu acho que é O mais importante agora Claro que a gente Não vai indicar aqui Pra ninguém comprar Em pré-venda Mas já digo Que dia 7 Estaria lá jogando É isso É a gente tem que jogar Porque a gente Faz análise né Então a gente Não tem como escapar A gente sempre fala Pra galera Não faça um pre-order Né Mas cara Boas notícias Tá tudo bem positivo Por hora velho Tá tudo bem Positivo E vamos que vamos Cara Dia 7 Vai ter acesso antecipado Né Do Hogwarts Legacy Estaremos aqui E é claro A gente traz um vídeo Das nossas primeiras impressões Quando a gente tiver o jogo Em mãos E é óbvio Vamos trazer um veredito Completo de Hogwarts Legacy Esse aqui vai ser Veredito de papo De uma hora e meia Trazendo a nossa análise Esse aqui vai ser complicado Não Já não falam que a central Enrola pra caralho E parece podcast Então Aqui vai ser podcast De verdade No Hogwarts Legacy Tá A gente vai falar Pra porra Cara Mas vai ser muito bom Tô bem ansioso Tô bem feliz E vamos que vamos Eu gostaria muito De saber a opinião de vocês Em relação a todos os esvazamentos O que vocês acharam Dessas informações Que foram divulgadas Do novo jogo Do universo de Harry Potter Então por favor Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Do mundo dos games Aqui na central E de checar Os nossos canais pessoais Os links estão Na descrição do vídeo Enfim Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais